40, 40, 40, agora é Marcelo! O Amazonas precisa encontrar o caminho do crescimento. Com novas ideias e trabalhando juntos, faremos essa mudança transformadora entrar pela porta da sua casa. Compromissos de Marcelo e Marina para o Amazonas. Dobrar a rede de escolas integrais na capital e no interior, com o programa Escola Comunidade, saindo das 44 atuais para 88 unidades. Dobrar o número de vagas nos setes, aumentando de 19 mil para 38 mil vagas. Criar a escola para a vida e no contraturno das aulas, cursos técnicos direcionados para a indústria e o comércio na capital e para o interior, cursos técnicos vinculados à vocação de cada município. Dar autonomia financeira total para a UEA, depositando o dinheiro da UEA na conta bancária da UEA. É meu compromisso. Tem dinheiro, dá para fazer. Criar o programa Mãe para monitorar, atender e encaminhar as mamães durante todo o período da gravidez, parto e pós-parto. Criar a Central Vida para monitorar em tempo real as maternidades com leitos disponíveis, oferecendo partos humanizados e seguros. Construir o primeiro centro estadual de diagnóstico por imagens com tecnologia de ponta para atender os usuários do SUS. Construir hospitais de média e alta complexidade por calha de rio ou meso-região com médicos especialistas, aumentando o número de leitos e atendimentos no interior. Educação e saúde serão prioridades no governo do povo do Amazonas. O governo de metas possíveis. O governo da mudança com segurança. No dia 5 de outubro, vote Marcelo Ramos, governador. Marina é mudança. Marina é Marcelo Ramos 40, governador. E aí do